O Richard está aqui gravando o vídeo para o website dele, nós vamos lá encher o saco. Ele percebeu que a gente está aqui. Ele deu uma risadinha para nós. Eu acho que não é isso que não é isso. E talvez eu faça o vídeo a toda. A gente vai ficar desculpando o vídeo. Não, não está desculpando o vídeo. Nós não estamos desculpando o vídeo. Nós deixamos tudo. Não, não é uma coisa? É uma coisa que não é? Diga oi. Vamos lá. Vamos lá.